Fala galera, bom dia a todos, uma feliz Páscoa para você, que vocês possam passar com seus familiares, a ressurreição de Cristo, e vamos trazer aqui notícia do Botafogo, que joga hoje, a gente fica naquela ansiedade. Antes eu vou fazer um convite para vocês, vai lá no meu Instagram, está rolando um sorteio, Diego Leonardo Gonçalves, meu Instagram. Ah Diego, não tem Instagram, pede para alguém fazer um Instagram para você, vai rolar um sorteio de uma camisa, dia 30, volta menos de 13 dias para a gente fazer o sorteio da camisa, então não deixe de participar, está lá no meu Instagram. Saiu uma notícia interessante aqui no Fogonete, até eu ver de quem é a fonte, falando sobre o goleiro. Falando sobre o goleiro. Botafogo avalia goleiro jovem, mas por confiar em Gatito, priorizou outras posições. Segunda janela pode ter novidade. E o Gatito, mais uma vez, não vai jogar. E aí fica para o Diego Loureiro, que deve ser o titular hoje, pelas informações, e o Douglas Borges. Mas nenhum deles passa uma confiança totalmente para o torcedor, para não falar nenhum, né? Vamos lá. Vamos literalizar um pouquinho aqui da matéria. Botafogo contratou 12 jogadores até o fim da janela de transferências, havendo reforços para quase todos os setores. O time que não mudou foi o gol. De acordo com o GE, o clube movimentou o mercado e chegou a avaliar um jovem goleiro. Mas preferiu confiar em Gatito Fernandes, que está machucado mais uma vez, né? Esse é o porém. E é isso, cara. Nesses jogos, o arqueiro paraguaio é visto com bons olhos para o início da saga. Até sua renovação está em pauta da diretoria. Ainda não há proposta oficial, como é que será, quando será, Diego Loureiro deve assumir a vaga. Ainda segundo o GE, o Botafogo espera ter novidade para o gol para a outra janela, em julho, quando se abre a segunda janela. É isso, né, cara? Pô, o Gatito, ele é um excepcional goleiro, um excelente goleiro, um goleiro de seleção, tal. Só que ele não joga, ele não é constante, né? Ele sempre se machuca. Talvez não é culpa dele, né? Culpa que o corpo dele já também já está sentindo. E aí, você tem que avaliar isso, né? É algo a avaliar. Como o Gatito vem jogando, ele vem jogando e vem ter sequência de jogos. Isso realmente é algo que é falado, que é buscado. Tem que saber, porque senão você fica desprevenido. Você fica a merceite quando o Gatito vai poder jogar. E aí, tem seleção. E aí, tem contusão. E aí, será que o Diego Gourinho e o Douglas Borges vão conseguir substituir sem comprometer? Uma coisa sem comprometer é uma bola fácil, uma bola defensável e a bola entrar. Isso é comprometer. Mas, é isso, né? Não vamos chorar o leite derramado. É uma informação que a gente vinha falando aqui já há muito tempo, sobre goleiro. E agora saiu essa informação do GR. Tamo junto, galera. Tamo junto. Hoje vai ter nosso dia falando de Botafogo. Sete horas a bola rola. Botafogo e Ceará. E é isso. Tamo junto. Um abraço. E valeu. Beijo grande. Fui. Abraço. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.